Bem-vindos ao Rancho do Chapéu! No vídeo de hoje, em comemoração aos 2 mil inscritos aqui no canal, a gente vai dar um presente pra vocês. Se você tá construindo um sítio do zero também, assim como a gente, esse material vai ser bem útil pra vocês. O barraquinho ajudou muito a gente a começar a vir com mais frequência no nosso sítio, a poder passar a noite aqui, mesmo sem a gente ter energia e água e nenhuma construção iniciada aqui no local. Aí, gente, o Dito Cuja atrás de mim, ó. Ele foi um projeto de emergência que a gente fez e pensou cada detalhe dele, analisou a questão de custo também. Ele é de baixo custo e foi pra resolver uma questão mais emergencial, que era de vir pra cá e ter que voltar e não poder aproveitar muito tempo, acabar não tendo condição de cuidar do local. Então, hoje a gente tem como passar alguns dias aqui, a gente já chegou a passar 5 dias, ficou bem mais prático, porque antes a gente tinha que ir e voltar no mesmo dia, era uma correria, ficava super cansativo. A gente espera que ajude vocês, assim como tem ajudado a gente. Prontos? Então bora! A gente trouxe muita comida. Deixa eu mostrar pra vocês. Não tem muita comida. A gente vai comer tudo que tá ali. Não, o pão não, o resto vamos. Duvido! Olha aqui, eu nem ia comer carne agora. Tem pão, cebola, morango, alface, bolo, tomate, 500 mil bananas, tem goiaba. Mas o que é que tem lá na caixa térmica? Queijo. Queijo. Pazarela. E bebidas. Tem caldo de cana. Gente! Sabe as plantinhas que a gente colocou aqui, as mudinhas no caminho do banheiro? Olha que desastre! Essa tá viva. Mas cadê? Olha aqui. Duas semanas, tá? Sem a gente vir aqui e elas ficaram assim, mesmo com o copinho protegendo. O Jack tirou o copinho, ele desistiu delas. Mas eu acho que ainda pode rebrotar. Quando acontece isso, normalmente rebrota, né? Mas ela tá tão sequinha que eu nem sei se vai rebrotar mesmo ou não. Enfim, ainda temos algumas pra dar esperança. A cana é essa aqui, ó. Olha como tá grande, tá bonita, ó. E a abóbora aqui, ó, tá meio amarelada. Mas tá cheia de flor. Ó. Tem até um besourinho aqui. Aqui, ó, tem bastante flor. Acho que teremos a abóbora em breve. Tem até um besourinho aqui. Deixa eu ver em breve. Gente, a gente fez uma geleia de morango, ó, compramos morango na feira ontem, tintinha, amor, um pão queimado, detalhe, ó, tem que dar alguma coisa errada, né, não tem jeito. A gente picou o morango, colocou um pouco de açúcar e ficou misturando no fogo só uns 10, 15 minutos. Tem uma receitinha legal também, que eu costumo fazer em casa, que eu não faço porque não tem geladeira, mas dá pra misturar iogurte com aveia, aí faz essa caldinha de morango e coloca por cima, aí não precisa botar açúcar, porque às vezes o iogurte já é docinho, fica uma delícia, gente, é super saudável. Tá gostando do vídeo de hoje? Então se inscreve aqui no canal e acompanha lá no Instagram também, ó. Eu espero você! Olha quem tá ali querendo vir pra cá, ó, e não consegue por causa da cerca. Oi, boi! A gente tem o terreno há um ano e meio, né, e no início, quando a gente chegava, a gente ficava por aqui, a gente não ia mais lá pra cima, não tinha ainda a estrada, nem o platô da casa que vocês já conhecem. E a gente precisava passar a noite aqui e ficar um pouco mais de tempo, né, porque leva uma hora e meia até aqui, então vim pra cá e voltar no mesmo dia era muito cansativo. Aí a gente começou a pensar numa maneira que não teria tanto custo pra gente conseguir, às vezes, até passar uma noite aqui e ficar meio que acampado. E foi aí que surgiu a ideia do barraquinho. Então ele foi uma mão na roda pra gente, tem ajudado muito até o momento da gente escriturar o terreno e, de fato, começar a construir aqui. Aqui era tudo mato, assim, igual vocês estão vendo ali pra cima, todo o terreno era assim. E aí a gente resolveu tirar esse mato um pouco, né, pra que a gente conseguisse ver melhor o terreno e decidir onde seria o barraquinho. Nisso a gente comprou a roçadeira, o Jack e o irmão dele, o Jones, vieram pra cá, roçaram num dia, depois a gente comprou os materiais e trouxe os materiais, tudo de moto, né, amor? Não tinha o carro naquela época. O Jones veio de carro comigo um final de semana e aí a gente comprou lá no material de construção e trouxe o material que eles trouxeram de carro, de caminhonete. Ah, é, eles entregaram o material, mas o Jones ajudou vindo com o carro, é verdade. E aí a gente conseguiu ver melhor o terreno, achou um lugar mais planinho, ali pra cima, ó, mais planinho e aí decidimos que o barraquinho seria ali. Um pouco mais pra cima dessa parte aqui, que é mais um banhado, assim, a gente não queria ficar tão perto dos sapos, né? Aqui, gente, é a divisa do nosso terreno, que vocês estão vendo, essa parte mais clarinha ali, ó, já não é nosso terreno. E pra lá também, onde tá branco, também não é nosso terreno mais. Então aqui vocês estão vendo a ponta do retângulo. Vamos lá pra cima, então, falar desse barraquinho? Gente, o barraquinho, ele é uma construção modular, ou seja, as medidas dele são as medidas múltiplas de um madeirite. Aqui, o madeirite, por padrão, ele tem 1,10 por 2,20. Então aqui são dois madeirites em cada parede, ou seja, 2,20 por 2,20 é a medida do nosso barraquinho. E a altura dele é 2,20 também, mais essa base que a gente elevou ele do solo, pra que a chuva pudesse passar por baixo, e aí a gente elevou o suficiente pra conseguir usar essa parte de baixo pra guardar as coisas. Isso ajuda muito também. Ele também assume a função de um isolante térmico, porque fica uma camada de ar aqui em circulação ali embaixo, então resfria, né? Vamos começar pela fundação, então. Ó, a gente comprou aqui eucalipto tratado, é o mesmo que compra pra fazer cerca. A gente comprou três peças de dois metros e pouco, e a gente dividiu cada peça em três. Então ficou uns 70 centímetros pra cada pedacinho desse que a gente cavou aqui e fez como parte da fundação. Aí tem as fileiras aqui, ó, três, três ali no meio e mais três lá na outra ponta, subindo então. Aqui, ó, pra apoiar esse piso, a gente utilizou duas lâminas de madeirites interiças. Então tem uma nesse sentido e outra ao lado dela pra fazer o piso. Só que esse piso tem que apoiar em alguma coisa. Então a gente apoiou no caibro, a gente fez um esqueleto com caibros. E aí esse esqueleto, dá pra ver o desenho aí por baixo, ó. A gente utilizou uma, duas, três, quatro, cinco fileiras em um sentido e no outro tem três fileiras. Esses caibros estão presos aqui no toco e o piso tá preso nesses caibros. Vamos subir mais um pouquinho? Pra chegar nos pilares agora, ó, vem mais caibro, assumindo a função de pilar. E eles estão presos aqui, ó, apoiados nesse esqueleto. A gente colocou esses pilares aqui, um em cada ponta. Aqui no meio, onde entrou a porta, a gente colocou um também. E quando chegou no teto, a gente fez um outro esqueleto, similar ao da base, porém com menos caibros. A gente utilizou no perímetro esses caibros e colocou um ali no centro, ó. Vamos falar agora de porta, janela e fechamentos, que são as paredes. Pra porta, a gente usou uma aderite inteira, ó. Ela fecha todo esse vão. Pra janela, a gente partiu uma aderite ao meio e fez um travamento aqui. Olha lá dentro. As dobradiças ficaram presas sempre nesses caibros que assumiram função de pilar. Ou seja, tá preso aqui. E lá na janela acontece a mesma coisa. A janela, gente, a gente queria que ela abrisse assim, ó, pra cima, né? Mas no dia tava dando muito trabalho, a gente não conseguiu fazer. E aí ela abriu assim. Era pra gente ter mudado, mas a gente nunca mudou. Como não tá mais incomodando, acabou ficando assim mesmo. Mas eu ainda prefiro que ela abrisse pra cima, tá? Ali, ó, a gente colocou as dobradiças. Do jeito errado, né? Por fora. É, tá por fora. Mas foi o que deu certo. Depois de muito essa janela cair, é bem pesadinho isso aqui. Então, teve que comprar a dobradiça maior. Aqui, ó, a gente deixa um ferrolho pra fechar ela por fora, caso a gente vá usar o galão aqui. E também pra tampar qualquer fresta, que acaba ficando, né? A madeira tem a dilatação dela, assim como qualquer outro material. Mas a madeira dilata bastante. Então, a gente tem alguns ferrolhos na porta e aqui na janela pra tampar as frestas e não entrar nenhum bichinho. Funciona bem. Vamos falar do forro lá dentro? A gente colocou um forro. Por quê? A gente queria uma caixa toda vedada pra que não ficasse entrando bicho, aranha, essas coisas. Então, tem mais dois madeirites ali no teto, ó. Acima daquele esqueleto, tem o madeirite de novo. Agora, o que eu pensei aqui sobre circulação, ventilação e iluminação natural? O norte tá pra lá, ó. Então, o vento nordeste vem aqui pela porta. Pra que a gente tenha uma boa ventilação natural, a gente precisa gerar diferença de pressão. O que isso significa? Do vento nordeste, eu preciso de uma abertura maior e que ocupe o máximo de altura possível. Quando esse vento entrar pelo nordeste, ele vai sair pelo outro lado, pelo lado oposto, onde tá a nossa janela. E ela precisa ser menor que essa abertura aqui e mais alta. Então, ó, a gente gera diferença de pressão. É como se fosse quando você pega uma mangueira e coloca o dedo na ponta. Você reduz a área ali da saída da água, não é? Então, você gerou pressão. É isso que a gente faz com a ventilação natural também. É uma solução simples que não custa nada, né? Você pensar nisso na hora de construir, na hora de fazer qualquer construção. Seja algo simples como um barraquinho ou sua casa. Isso aqui é sempre legal de estar sendo pensado. Fica bem fresquinho, gente. Muito bom. Todo mundo quer saber sobre o telhado, né? Gente, os caibros, a gente colocou três peças de aproximadamente cinco metros e as ripas, elas têm cinco peças de dois e meio. O espaçamento ficou de uns 70, 80 centímetros entre as ripas e os caibros estão com espaçamento de um metro, né? Mais ou menos. E aí, deixamos uma bordinha ali, ó. Tá vendo? Pra criar o beiral do telhado. Então, reparem. Olha onde o caibro apoia ali na ponta do barraquinho. É ali que vai pregar o caibro. Lá no esqueleto da parte de cima. Pregou o caibro, as ripas têm que apoiar nele. Pregou a ripa, a telha apoia na ripa. Beleza? Quando a gente comprou esse madeiramento, a gente não conferiu ele, assim. Compramos e pedimos pra trazer. Mas é legal vocês conferirem, caso vocês decidam construir. Porque veio um caibro ali do meio, ó, bem empenado. E depois que a peça vem empenada, ela empena mais com o tempo. Então, foi bem ruim isso pra gente. Porque hoje a gente tem que botar um... Um polidense ali no meio, entendeu? Pra ele subir a inclinação desse telhado e não ficar pingando na ponta de cá. O Jay, o que tem força pra levantar isso aqui? Eu não sei se eu tenho. Mas, enfim, ele tem que ficar em pé aqui, apoiado, entendeu? Subindo o negócio. Enfim, vocês entenderam, né? A telha que a gente usou é a telha de fibra-cimento. São três telhas. E aí, a gente utilizou três mais três. Seis. Certo? Estão vendo elas aqui, ó, lado a lado? Tem que seguir o transpasse, conforme o fabricante fala. Então, tem alguns centímetros ali de transpasse. Passa uma ou duas ondinhas, não sei. A gente fez também uma captação de água da chuva, que tem vídeo aqui no canal explicando mais detalhes sobre essa captação. Eu vou deixar a etiqueta aqui em cima pra vocês verem, quem ainda não assistiu. A gente cortou um tubo de PVC de 100 milímetros, fez as transições e colocou esse galão de 250 litros. Pra apoiar o tambor, a gente utilizou o bloco. E esse tambor, gente, vive cheio. Olha só. Já tem água aqui em cima, né? Tá sempre cheio. Teve tempo que entrava sapo aqui dentro. Mas aí a gente colocou uma telinha, ó. E agora não entra mais. A gente cria uns passarinhos, sabe? E um muninho aqui pra eles, amor. Tem uns filhotinhos crescendo ali, mas a gente não vai tirar eles dali, não. A gente não tá nem aí. A gente coloca um pouquinho de cloro nessa água e tá dando tudo certo. Essa água, gente, ela não é de beber, tá? Nem fervendo, não pode. Mas a gente toma banho com ela, lava a louça, faz algumas coisas mais do dia a dia, mas consumir não pode. O que mais que a gente pensou aqui, né? Sobre praticidade, né? Questões, assim, do dia a dia pra evitar de sujar lá dentro. A gente colocou as coisas que a gente usa com frequência, às vezes pra preparar comida, beber água e tal. A gente deixou nesse início aqui, ó. Então tem essas prateleirinhas, aí lá em cima a gente tenta deixar coisas de higiene e tal, uso pessoal. E aqui embaixo a gente coloca umas coisas de comida. Aí tem aquela caixa ali também que tem louças, tem pote de açúcar, tem pote de arroz e tal. E aqui tem a água, o galão de água com o bebedouro sempre à mão. repelente, comida de passarinho, tá tudo aqui nesse canto. Essa prateleirinha aqui, do lado de fora, a gente sempre apoia algumas coisas, deixa um álcool pra ficar mais fácil de acender o fogo. Tem a prateleirinha com nossas roupas, aqui com algumas coisas de equipamentos, tem nossa bateria, ó, que eu também vou deixar aqui em cima a etiqueta pra vocês verem como que a gente fez, como que o Jack fez, né? Aquele que é o mestre desses negócios aqui. Olha lá a nossa luz, ó. Não é porque a gente não tem energia que a gente não tem luz aqui no terreno, gente. Tem aqui pra pendurar a toalha, a gente deixou um ganchinho. Aqui fica casaco, nossa espingarda de chumbinho, e o chapéu, os bonés. Nosso colchão fica aqui no chão, mas antes de ir embora, a gente sempre levanta ele, né? Varre esse chão e fecha o barraquinho, deixa bem vedado. Quando a gente chega tem uma poeirinha, mas nada demais, fica super tranquilo de limpar. Aqui tem um galão reserva, mochilas, algumas ferramentas, mas a maioria fica lá fora no baú que eu já vou mostrar pra vocês. Ah, os travamentos! Ó, a gente colocou umas ripas pra travar aqui por dentro. Então, depois de fazer todo aquele esqueleto e fazer os fechamentos das paredes, a gente tem essas ripas, ó. Aqui tem ripa, ali, sempre no meio, no encontro dos madeirites, tem uma ripa. ali, ó, tem outra. Na janela, tem o da horizontal pra janela fechar e bater na ripa. O fecho da janela tá preso na ripa, tá vendo? E ali, ó, nas quinas, a gente fez aquela ripa cortadinha em 45 graus aqui, ó, pra pregar ali nos caibros, tá vendo? Tanto no caibro da vertical quanto no caibro da horizontal. Isso aí ficou muito bom pra fazer travamento, gente. A gente fez em todas as quatro pontas e a gente fez nesse lado aqui onde bate a porta também, ó. A porta fecha aqui, né? Vamos falar do baú, então? A gente fez essa caixa aqui e depois pregou ela aqui. Tem vídeo aqui no canal também da gente fazendo esse baú. A etiqueta tá aqui em cima, ó. Ela empenou, gente. Olha isso, que trágico. Mas, ó, super prático. Olha a nossa bagunça. Eu sempre falo uma coisa assim, ó. Toda casa vai ter alguma baguncinha. Então, você escolhe onde é o cantinho da bagunça. A gente escolheu que a bagunça vai ficar fora do barraquinho. Então, ela tá aqui. É aqui que a gente guarda sacola, ferramenta, veneno, tudo que põe, põe aqui. A gente nunca falou dessa mesa, né? Aqui no canal. Ela é um carretel de fio. A gente só botou um apoio aqui embaixo pra deixar ela reta. Porque, na verdade, é o chão que tá torto, né? Então, pra compensar. A gente usa um cano de PVC cortado, assim, ó, pra prender a toalha e não voar. Minha mãe que deu de presente, ela conseguiu comprar lá em Vitória, no Espírito Santo, né? A gente é capixaba. Quer dizer, eu sou capixaba, o Jack é gaúcho, mas mora em Vila Velha, Grande Vitória. Ah, quantos anos? 26. Só 26 anos. Eu nasci e ele se mudou pra cá, entendeu, gente? Mas não deixei de ser gaúcho, Tia. Nosso fogão tá ali atrás, ó. Outra mão na roda pra gente. Mas vocês já conhecem, né? Quem é índio tipo aqui do canal? A gente tinha falado, né, que ia parar de mexer aqui embaixo, porque a gente ia começar a construir lá em cima, mas acho que a gente até já explicou em um vídeo aqui no canal que os planos mudaram e que a gente vai quitar primeiro o terreno pra depois começar a construir qualquer coisa. E de lá pra cá, a gente fez essa mesinha ali atrás, fez o nosso banheiro seco ali também, ó. Mas em breve a gente vai começar a construir lá em cima e voltar a mexer com mais afinco lá na área do platô e os arredores de onde no futuro vai ter a nossa casa. Agora que vocês já conhecem tudo sobre o barraquinho, vão lá em cima, então, dar uma olhada como é que tá o platô. Gente, vocês estão vendo aí na tela agora a lista de materiais pra construir o barraquinho e a gente vai deixar na descrição pra vocês também. Lembrando que o barraquinho foi feito tem cerca de um ano e que esses valores mudaram depois da pandemia e que muda também de região pra região. Mas acho que dá pra vocês terem uma noção. A gente gastou em torno de R$ 1.300 no total de material com ferramentas que a gente não tinha ainda, deu uns R$ 1.500. Gostaram do vídeo de hoje? A gente espera que vocês utilizem esse material, que seja útil pra vocês que estão iniciando no Sítio do Zero. manda foto pra gente do barraquinho de vocês caso vocês construam. A gente vai adorar receber, é só mandar lá no direct pelo Instagram. Eu já deixei o arroba aqui pra vocês, mas vou deixar de novo. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Todo sábado, meio-dia, aqui no Rancho do Chapéu. Tchau! 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 Tchau!